A Laura primeiro. Vamos ver aqui quem que vai entrando. Estou ao vivo. Estou ao vivo. Já temos uma pessoa visualizando a gente, hein? Já entramos aqui no ar. Que legal! Muito bem, gente. Vocês são pontualíssimos, né? Como nós. A gente tenta ser quando a gente consegue, né? São 11 horas em ponto aqui em Juazeiro do Norte. Vamos dar início a mais uma live. E dessa vez vamos falar sobre pesquisa, como prometido, aí no nosso perfil no Instagram. Vamos esperar mais pessoas aqui acessarem o nosso perfil para acompanharem o conteúdo de hoje. Já vou chamar a da Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Laura Évila. Daqui a pouco ela vai entrar aqui ao vivo comigo também para conversar com você. Já temos 24 pessoas nos acompanhando. Professora Laura, vira aí a câmera que estava ao contrário. Tudo bom? Vamos já conversar com a professora Laura. Esperando você ingressar aqui com a gente. Já temos 33 pessoas aqui nos acompanhando. Vou publicar aqui. Olha só que delícia esse comentário que eu fixei aqui no perfil do FCA oficial. Com uma pesquisa, pode abreviar a quarentena. Está todo mundo aqui querendo que isso passe logo, que a gente volte a frequentar os parques, as praias, essa coisa maravilhosa que o mundo tem a oferecer. Mas no momento a gente está aqui aguardando o cenário epidemiológico ser um pouco mais favorável. Então, nada mais justo que a gente traga a nossa Pró-Reitora de Pesquisa, uma vez que é a pesquisa a responsável pelos nossos avanços em todas as áreas da ciência. Você sabe esse celular aí que você está assistindo na sua transmissão? Ele é fruto de muita pesquisa. Essa luz aí que você vai acender quando a noite começar, né? Quando o sol já estiver se posto. Sabe essa luz aí? Rapaz, se eu te contar a história da luz elétrica, você vai ficar deixando os maiores bafões da história da ciência. E hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre pesquisa. Então vamos cumprimentar a nossa convidada de hoje, professora Laura Évila, para que a gente teste o áudio, saber se está tudo bem. Já diga aí se o meu está bacana, viu? Davi Ribeiro está entrando aí, Jéssica, Daiane, se está tudo certinho. E aí depois que a gente estiver com tudo ok, tudo no jeitinho, a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Então, professora Laura, muito bom dia. Muito obrigada pela atenção concedida aos nossos seguidores no Instagram. Já temos 50 pessoas aqui acompanhando essa live ao vivo. Agora temos dois minutos já de transmissão. Então, acho que já deu aí para todo mundo tomar assento no seu sofá, todo mundo acompanhando de casa como tem que ser. E aí gostaria que você saudasse aí as pessoas que vieram prestigiá-lo. A gente sabe que a senhora é uma grande personalidade lá da cidade do Barro, essa cidade aqui caririense pela qual nós temos muito carinho. E aí depois a gente começa esse bate-papo aí que a gente planejou para hoje. Tudo bom, professora? Tudo bem, Ana Paula. Bom dia. Seu áudio está ótimo. O meu está todo mundo me ouvindo bem. Ah, estou ouvindo bacana, professora. Como é que tem sido esses dias, professora, lá na sua casa? Olha, é um desafio, acredito, para todo mundo. Todos estamos tentando nos readaptar a essa nova rotina. Não é fácil, principalmente para quem tem filho, sabe que o trabalho remoto é mais difícil. Mas eu acho que estamos todos tentando fazer a nossa parte, né? Coisa boa. A nossa parte dessa parte, dessa contribuição, é realmente ficar em casa, né? Quem pode. É, quem pode, a gente sabe que é um privilégio, né? A gente não deixa de reconhecer isso. Não é todo mundo que pode ficar em casa. Mas quem pode também está cumprindo um papel importante, né? Que é diminuir esses espaços aí de aglomeração. Porque, afinal, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. É a gente pra caramba, né? E esse vírus, o coronavírus, ele que foi descoberto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Daí a enfermidade causada por ele, a Covid-19. Ter esse número, né? Pra marcar o ano em que ele foi descoberto. Ela já vitimou aí quase 2 milhões de pessoas, né? Já contabilizamos, infelizmente, 160 mil mortes, né? E, infelizmente, a expectativa é de que esses dados continuem crescendo, infelizmente. Mas, trazemos palavras de esperança, pois os pesquisadores do mundo todo, a professora Laura é bióloga, também doutora em biotecnologia, né? Tem aqui propriedade pra falar sobre esse assunto mais do que eu, que sou uma real jornalista, né? Tento cumprir aqui meu papel, minha função, dentro do que eu domino, né, professora? Então, todos esses pesquisadores da área, eles estão aí buscando, se não uma vacina, um tratamento mais eficaz, uma testagem mais rápida, né? Então, nós trouxemos essa live aqui pra trazer uma esperança pras pessoas, né? De como é que estão se desenvolvendo as pesquisas, né? Nessa área aí, se a gente tá perto ou se tá longe. E, assim, do que é que depende de uma vacina? Porque, às vezes, as pessoas não têm muita noção, porque não são da área, né? De como é que a gente desenvolve uma vacina, né? E eu acho que ninguém mais habilitado na UFCA que a senhora pra nos responder essa pergunta. Então, por favor, tenha a palavra. Você tá jogando muita responsabilidade sobre mim, viu? É, a senhora sabe, as pessoas certas ficam com essas responsabilidades, né? Então, a senhora, com muita competência, o fará. Acho que estávamos todos ansiosos por essa live, que eu acho que é o momento de interagir, né, com todo mundo. Que a professora tá sentindo falta desse contato. Mas, assim, eu e a Ana Paula sabe, nós estamos bastante ligados em todos os trabalhos, todas as pesquisas que estão saindo no mundo todo, porque estamos fazendo parte do comitê de enfrentamento à Covid-19 na nossa instituição. Eu estou presidindo o comitê, então, eu estou me atualizando bastante em relação às pesquisas. Eu vou citar um pouquinho, já que você me perguntou, sobre a nota técnica da Anvisa, que eu acho que é um documento importante, foi publicado no Brasil, e o próprio documento faz referência a uma pesquisa realizada na China, usando a cloroquina. Então, nós temos aí um avanço nas pesquisas sobre a cloroquina e o análogo, a hidroxicloroquina. E essa pesquisa na China, que é relatada pela nota técnica da Anvisa, fala sobre a eliminação do vírus penetrar na célula do hospedeiro frente à cloroquina, assim como também imbe as etapas posteriores de infecção. Embora todos os estudos com a cloroquina, ou qualquer produto que esteja sendo investigado, ele ainda é um pouco frágil, porque em momentos de pandemia, a gente não tem um tempo suficiente para investigação científica. Então, quem trabalha com farmacologia sabe que para você produzir, por exemplo, uma vacina não é do dia para a noite, né? Existe uma pesquisa básica sobre o tema, depois testes em vitro, em vivo, fase 1, fase 2, fase 3, às vezes uma vacina demora 18 anos para a gente poder utilizar. 18 anos é tempo demais, né? Mas, assim, professora, a gente descobriu em dezembro, né? A gente sabe que o HIV ainda é um vírus que a gente ainda persegue, vacina, cura, e com muito dinheiro e muitos pesquisadores muito interessados em chegar a essa cura, a gente não chegou a ele, né? Então, assim, acredito que seja nada, né? 20 anos em pesquisas, assim, para buscar essa resolução, né? Então, a gente está torcendo aí para que as pessoas cheguem o mais breve possível, né? Antes da gente continuar aqui a nossa conversa, temos 48 pessoas ao vivo aqui no perfil da UFCA Oficial. Quero lembrá-los que este conteúdo está sendo transmitido na língua brasileira de sinais, né? Hoje quem está sinalizando pelo perfil acessibilidade.ufca é a Ana Maria, nossa intérprete de Libras, e também a Samara Almeida, com o apoio do nosso Otiniel Rodrigues, esse rapaz aí que está sempre engajado para que a gente tenha esses conteúdos acessíveis aqui da UFCA. Então, você que quer assistir esse conteúdo em Libras, corre lá, acessibilidade.ufca Professora, a gente estava conversando sobre vacina e sobre cloroquina, e existe meio que uma busca de algumas pessoas muito fortes, né? Desse tipo de substância, né? Acreditando que elas vão, inclusive profiláticas, assim, de elas tomarem antes mesmo de contrair algum vírus e tal. Então, gostaria um pouco, a senhora que é da área, pode nos ajudar a compreender isso. Quais são os riscos envolvidos, né? Em as pessoas usarem essa medicação, mesmo sem comprovação e eficácia científica? É, quando a gente está vivendo um momento de calamidade, é sempre importante ter essa preocupação, né? Porque tem muita informação à base de fake news, informações falsas, e o mais importante de tudo é a gente se informar bem. Então, eu estava falando um pouco sobre as pesquisas sobre a cloroquina. Tem vários artigos que relatam comprometimento do ritmo cardíaco muito grande. Embora o Ministério da Saúde já autorizou o uso dela em pacientes até em estado leve, a grave, tanto a família quanto o paciente tem que assinar um termo de comprometimento e um termo de responsabilidade sobre o uso. e tem pacientes graves que o efeito é placebo, não tem efeito nenhum a cloroquina. Então, sinalizo para essas pessoas que precisam se informar bem, porque as informações sobre a cloroquina ainda são muito frágeis, né? Nós precisamos investigar. Mas, respondendo a sua pergunta, tem inúmeros pesquisadores, o bom das calamidades ou das pandemias é que a gente mostra um pouquinho do potencial da pesquisa. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Existem pesquisadores que estão trabalhando dia e noite para buscar uma solução para esse caos que a gente está vivendo. E eu acredito que é através da ciência, da pesquisa, que a gente vai chegar ao fim desse processo aí, onde todo mundo está vivendo. Não, com certeza, professora. Eu estava estudando um pouco sobre ciências. Claro, um pouco, né? Só no nível de curiosidade, né? Não sou pesquisadora da área, muito menos. E aí, assim, pesquisei sobre tuberculose, sobre tifo. Eu lembro que no meu ensino primário, eu chegava na escola e aprendia sobre sarampo e dizia meu Deus, alguém morre de sarampo, alguém morre de cólera. Que coisa sem sentido, né? De tuberculose, né? E aí, as pessoas continuariam morrendo de tudo isso, se não fosse a pesquisa, não fossem as vacinas, né? A gente lembra uma coisa muito importante, gente, a pericilina, né? Descoberta pela Alexandre Fleming, isso foi em 1928, uma coisa muito recente, né? Então, caso a gente não tivesse descoberto isso, então o mundo seria completamente outro, né? A gente estaria em quarentena aí bastante mais tempo do que estivemos, né, professora? Inclusive a gripe espanhola, que foi a doença que mais matou no mundo, se deu em 18, há 100 anos, e a gente se vê numa situação aí que a gente espera que não cheguemos a tanto, né? E também reforçando a importância de você não se automedicar, né? Mas voltando, só pra gente finalizar a história da curvoquina, Ana, essa substância, ela tem que efeito, assim, comprovado pra combater que tipo de enfermidade? A curvoquina, ela é usada pra o lúpus, né, ericrematoso? Entendi. E umas outras enfermidades, eu não vou me alongar muito porque eu não sou da área, mas basicamente. E aí ela tem uma ação efetiva na entrada do vírus na célula, mas tem que ser feitos colaterais. E aí precisa ser investigada com uma amostragem maior pra que dê uma segurança clínica significativa. É, e assim, pode falar. Só comentar a tua fala em relação ao que tem de comum nesses surtos que você citou, né, que todos os fenômenos epidêmicos no mundo, eles finalizam com justamente um grupo de pesquisadores saindo ou com um antibiótico ou com uma vacina importante pra sanar esse problema. Então, todos esses surtos, eles mostram um pouco a importância da pesquisa, né, do tema. Pois é, todo mundo tem a sua contribuição pra dar, né, os jornalistas, eles estão atuando de maneira muito importante pra levar a informação pras pessoas, as pessoas que cuidam da limpeza pública, isso é importantíssimo, inclusive foi foco de muitos doenças, né, potencializaram grandes epidemias, né, o ambiente com pouca higiene, né, as ruas aí sujas, então isso é um trabalho importantíssimo. Os médicos também nem se falam, né, então, assim, nós, em diferentes contextos, em diferentes problemas da vida cotidiana, né, nós temos os profissionais que se dedicam a determinados problemas, né, e o investimento em pesquisa é uma coisa fundamental, né. Inclusive, o Tedros Adhanom, eu ainda não sei o nome dele direito, tá, ele é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele é etíope. E aí ele disse uma frase muito interessante recentemente, nenhum país, nenhuma organização pode fazer isso sozinho, isso o quê? Está agindo em conjunto pra que os frutos da ciência, da pesquisa beneficiem as pessoas, né, porque a ciência ele existe pra isso, né, a gente fala muito sobre, ah, inventou a roda, né, mas, assim, a gente sintetiza diferentes substâncias, né, pra que a gente possa combater determinados problemas e tudo, então, tudo é feito a partir da investigação humana, né, a gente tem esses produtos aqui que hoje nos parecem comuns graças à pesquisa, né, mas eu citei essa frase aqui do diretor-geral da OMS pra gente conversar um pouco sobre o que o Brasil está fazendo, né, em termos de pesquisa. O mundo todo está mobilizado pra isso, né, grandes centros de pesquisa no mundo, mas o Brasil a gente sabe que existem dificuldades muito específicas, né, pras pessoas pesquisarem. Então, eu gostaria de ouvir da senhora como é que está o cenário aqui no Brasil pra gente pesquisar essa enfermidade aí que está nos acometendo. Tá. É, o Brasil, ele tem, assim que foi decretada a pandemia, né, a gente viu um trabalho significante da USP, né, no mapeamento do genoma do COVID em apenas 48 horas. Então, nós temos alguns grupos fortes e instituições públicas se destacando, faço referência aqui à USP, porque tem alguns grupos, né, trabalhando, por exemplo, com a menor imunológica, pra verificar aquela questão se o vírus, ele gera rescindível em pacientes que já tiveram, já foram acometidos da doença, por exemplo. Tem grupos fortes na UNB também trabalhando. e seria muito importante pra nós, brasileiros, talvez se a cura viesse de pesquisas realizadas aqui, né. Entendido. Alguns grupos. Agora, o que é importante, quem está me ouvindo, entender que a pesquisa se faz a longo prazo. É aí onde está a diferença em relação ao Brasil. No Brasil, nós vivemos um desafio muito grande, que é o investimento em pesquisa, ou a falta dela, né, de enxergar que não é a curto prazo, não é no momento de pandemia que a gente vai surgir com as soluções, e sim a longo prazo, o investimento, né. Então, a gente tem sentido a falta dele muito forte. E aí os pesquisadores acabam se reinventando pra poder continuar produzindo ciência, né. É, professora, isso é tão verdadeiro, assim, eu acompanho também, eu tenho alguns amigos que são pesquisadores, a gente sabe a dificuldade da pesquisa no país, principalmente porque a pesquisa não é fruto do sustento de ninguém, né. Uma bolsa de mestrado, ela custa R$ 1.500, uma bolsa de doutorado custa R$ 3.000. Então, isso não dá pra sustentar uma pessoa, ela não pode se dedicar só à pesquisa, né. Como a pesquisa, ela é em longo prazo, então, a pessoa, o financiamento dela no Brasil, né, talvez não dê essa noção de que estou investindo em algo que seja importante, porque o resultado não vai vir no fim do mês, né, como um trabalho produtivo, né, como o meu, como o de outros profissionais, né. Você não vê o resultado imediatamente. Então, acaba que é muito complicado pra esses pesquisadores fazerem uma pesquisa de qualidade, né. Muitos deles aplicam o valor dessas bolsas integralmente nas suas pesquisas, fazem empréstimos pra conseguir mais materiais, pra conseguir fazer as suas pesquisas. Então, isso é uma realidade no Brasil, se eu era pesquisador, ele pode falar com mais propriedade do que eu, mas é lamentável que não existe a profissão pesquisador, né. As pessoas perguntam, mas você só estuda? Né, isso é uma pergunta frequente aí. É, que eu não sei se a senhora já ouviu muito isso, professora. Demais. É mesmo, todo dia. É, porque você acaba... É uma profissão, né. Você acaba se dedicando a graduação, depois de dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, às vezes um ano pós-doc, enfim, e tem uma cobrança muito forte, né, da sociedade. Mas é, você tá levantando, porque muitas vezes o pesquisador, ele repita dinheiro do bolso, ele utiliza essa bolsa que ele recebe pra investir na pesquisa, porque senão a pesquisa não acontece. Quem trabalha com pesquisa laboratorial, com experimentos, sabe que precisa comprar insumos, e são materiais muito caros, às vezes a gente precisa esperar uma licitação, o tempo de mestrado não dá, o tempo de doutorado não dá, então você tem que tirar do bolso pra ver aquilo acontecer. Muitas vezes porque você acredita tanto, e uma coisa da sua fala também, importante ser dito, que a pesquisa, gente, ela tem um papel tecnologia social muito forte, então ela impacta a sociedade, é sempre importante a gente fazer essa relação de pesquisa e sociedade. Pra mim não faz sentido algum se a ciência não impactar o social, que é o mais importante. Então você sempre tem que saber que aquela pesquisa, daquele professor, daquele pesquisador, ele vai impactar na sua vida, né, na vida de todo mundo. Exatamente, é o que a Eudenícia que fechou, que tá falando pra gente, cientistas brasileiros tiram o leite de pedra, né, sem investimento já fazem muito, se houvesse investimento, estaríamos entre os países de ponta, né, Então, assim, é uma atitude muitas vezes quase filotrópica, né, você fazer pesquisa, porque você não é reconhecido muitas vezes, né, o resultado do seu trabalho pode demorar muito, né, e você não ganha por ele, né, você tem que arranjar uma profissão paralela. E eu, reforçando as palavras da Denise, que comentou, se você é vivo científico no Brasil, tá dando um delay, tá me ouvindo? Tá tendo um delay no vídeo. É, eu não tô escutando bem a professora Laura. Agora sim, agora melhorou. A senhora tá me ouvindo bem? Tenho um delay, agora tô. É, a senhora sabe que a gente tem essas questões tecnológicas, né, a gente tem que aumentar a pesquisa aí pra investir nessa coisa de telecomunicações, sistemas de informação, porque a gente imagina que depois dessa pandemia a demanda por sistemas de internet vai ficar muito mais forte, né. Eu vou tentar chamar a professora Laura de novo, Dani, se você deixar, né, porque o áudio tá meio... Ah, eu não tô ouvindo aí da senhora muito bem. Como é que tá aí, Dani, a questão da Laura? Você tá vendo aí a imagem dela legal? Tá meio que oscilando, né? Eu acho que é melhor chamar a senhora já, já, mas não fique saudade, não, é agora mesmo. Eu não vou nem sair aqui da nossa transmissão, não, que eu tô me ouvindo bem, tá? Mas prometo, viu, a senhora vai já voltar. Tá, gente? Eu vou aproveitar que a gente teve esse problema aí com a professora Laura, a gente vai retornar daqui a pouco. Eu vou aproveitar pra você pra falar de uma campanha muito importante da UFCA, que ela lançou ontem, né, uma campanha de doação de alimentos, tá? A gente sabe que com essa quarentena, né, nem todo mundo tá podendo trabalhar, e muitos perderam aí sua fonte de sustento, né? E isso é um assunto muito grave que nós devemos enfrentar com muita seriedade, né? Então, nós já fizemos uma campanha encabeçada aí pelo professor do Centro de Ciências e Tecnologia, André Wesley. Ele arrecadou entre a comunidade acadêmica, eu também doei uma cesta básica, né, e outras pessoas, outros profissionais aí envolvidos com a comunidade acadêmica da UFCA, nós doamos cestas básicas à comunidade do João Cabral, aqui em Juazeiro do Norte, e Muriti, na cidade do Crato, né? E nós precisamos continuar com essa arrecadação de alimentos pra conseguir beneficiar essas famílias que perderam sua fonte de sustento e estão aí em vulnerabilidade, né, social. Então, tem outros detalhes no nosso site, tá? UFCA.edu.br, você pode acessar e conseguir todas as informações, mas em resumo, você pode doar arroz, feijão, macarrão, óleo, sardinha, biscoito de água e sal, esses produtos, né, você pode entregar nos nossos campos. A UFCA, ela tem campos em Juazeiro do Norte, né, também no Crato, Brejo Santo e Barbalha, né, então o endereço certinho tá lá, ufca.edu.br, você pode entregar esses materiais, na portaria mesmo, vai ter gente lá pra receber você e acumular esses materiais aí que nós vamos encaminhar para doação e outras dúvidas que você tem, você pode buscar lá no site os contatos pra que você faça aí essa doação tão importante, né. Eu tô tentando aqui entrar de novo com a professora Laura, mas não vi ainda o comentário, mas agora sim, porque eu sou velha, né, gente. Você sabe que a gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias, né, e não é sempre que a gente consegue. Mas já chamei aqui e vamos tentar continuar com a nossa conversa daqui a pouco, Amnés, já por aqui, acompanhando a nossa live, professora Bruno Xerês, Diego Coelho, professor Diego Coelho, que saudade, que também trabalha lá na Pró-Reitoria de Planejamento, ficava lá do lado da minha sala. E aí nós já conseguimos retornar aqui com a professora Laura, vamos ver se agora a gente consegue ouvi-la, né, com melhor qualidade, né. A gente estava falando sobre investimentos em pesquisa no Brasil, os desafios, né, da pesquisa no Brasil. Então, gostaria que a senhora continuasse aí conversando sobre isso e também falasse sobre pesquisas na UFCA. O UFCA, ela está desenvolvendo alguma pesquisa de combate à Covid-19? É. Está me ouvindo bem? Agora sim, estou ouvindo bem melhor. Eu ia só fazer um comentário para reforçar, acho que o comentário do telespectador, em relação à diferença, quando você publica um artigo científico no Brasil, mesmo o artigo se ele for publicado com a presença de alguém do exterior ou fora, o impacto ele dobra ou triplica o impacto do artigo, só por ter a presença de alguém que não é do Brasil. É como se as pesquisas produzidas aqui não tivessem uma credibilidade a nível mundial, né, e isso é visto a partir do investimento, né. Então a gente sabe de qualidade geral para os pesquisadores produzirem ciência de qualidade e, no entanto, a gente consegue, como bem disse, tirar leite de pedra, né. É, já disseram isso aqui e infelizmente é verdade, né. Quero só, se a gente continuar o nosso assunto sobre pesquisa, né, como é que a pesquisa vai permitir que a gente saia de casa, a gente está aí torcendo pelos pesquisadores de todo mundo, em particular os do Brasil, né, porque a gente sabe que temos mão de obra qualificadíssima, aqui também estudando isso, né, a gente está lá no perfil acessibilidade.ufca transmitindo esse conteúdo na língua brasileira de sinais, agora contando com a interpretação de Ruth Leandro e da Samara Almeida, elas estão lá nos ajudando aí a transmitir esse conteúdo também em libras, tá, além do português, uma vez que o Brasil é um país bem língua e desde 2002, quando foi sancionada a lei de libras e faz pouquinho tempo, professora, foi no dia 24 de abril, a gente completou 18 anos ali da lei de libras, não sei se a senhora viu o professor Ricardo interpretando, no fim do vídeo que a gente postou, teve. Ficou ótimo. Gostou? A senhora aprendeu também a interpretar a lei de libras. Pois, muito bem, professora, quero que a senhora retome falando sobre pesquisas na UFCA, como é que está a pesquisa, uma vez que a senhora é a pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação, não só sobre Covid-19, quais são as nossas principais pesquisas desenvolvidas aqui na UFCA, que apesar de jovem, a gente vai fazer sete anos, em junho, a gente desenvolve pesquisa sim. Certo. Só na hora que falhou, eu ia dar uma informação também a nível nacional, que o CONEP, ele autorizou pesquisas, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, autorizou 12 pesquisas no Brasil sobre a Covid-19. 12? É. É um número importante. E espera que um desses 12 grupos desenvolva alguma coisa importante na luta contra o vírus. A senhora falou CONEP, o que significa CONEP, professora? O Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Uau. Autoriza as pesquisas com animais, seres humanos, que usam a amostragem populacional ou animal para investigar. É, eu estou perguntando, professora, porque eu passei uma vergonha na live passada, eu confundi CNPq com CAPS durante a nossa conversa com a pro-reitora de tensão, Fabiana Lazarin, que está, inclusive, dando um oi aqui, prestigiando a nossa live um beijo, professora Fabiana. E aí, ela é muito elegante, a gente conhece, ela é a pessoa mais elegante dessa universidade. Ela, claro, não ia me corrigir ao vivo, mas eu fiz o dever de casa, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Já a CAPS é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ligada ao Ministério da Educação. Então, pelo menos, eu fui lá saber direitinho para contar para vocês hoje o que é que significa cada coisa, né? E aí, o Conep, né? E a professora, ela está aí nos apresentando, ele, não sei, sancionou, é assim que se fala? Ele chancelou? Como é? Ele autorizou? pesquisas de 12 grupos de pesquisa no país para estudar a COVID-19, né? Então, oficialmente, nós temos essas 12 pesquisas já autorizadas pelo Conep. Muito bacana. E a UFCA, professora? Então, esse ano, os órgãos de fomento, a CAPS, o CNPq, eles publicaram alguns editais, né? E chamavam, eram chamadas públicas para pesquisadores que tivessem propostas de estudo sobre as consequências da COVID-19, os impactos, ou direcionamento para uma vacina, um protótipo de vacina, enfim. E a UFCA se mobilizou por meio de grupos de pesquisadores, né? Mais precisamente, pesquisadores da Faculdade de Medicina, que fica em Barbalha, CCAB, Crato, CCP, José do Norte e Brejo Santo, por meio do IFE. Representantes de cada um dessas unidades acadêmicas se reuniram, estão finalizando uma proposta de projeto, né? Dentro de uma das linhas de pesquisa do edital do CNPq, eu acho que é o edital 07-2020. E quem sabe, né? Nós não estaremos anunciando aí, primeiramente, que a UFCA vai, conseguiu, né? engariar recursos por meio desse edital, do CNPq, e futuramente a gente vai estar, assim, desenvolvendo pesquisas sobre a Covid-19 aqui na universidade. Então, isso se enche de muito orgulho, muita alegria, porque são pesquisadores, são pesquisas bastante sólidas, né? Que tem um impacto social, principalmente nesse momento de pandemia, e a gente mostra um pouco da qualidade, né? do nosso equipamento que nós temos na região do Cariri. Exatamente. Existe uma simetria muito grande de pós-graduação e pesquisas feitas no Nordeste, no Sudeste, onde tem um financiamento muito grande, mas a gente mostra que mesmo com essa ausência de um financiamento tão significativo, a gente consegue produzir ciência no mesmo patamar. Né? E, assim, se é difícil fazer na USP, fazer na UFRJ, fazendo os grandes centros de pesquisa do Brasil, que dirá de uma universidade com menos de sete anos de existência, como é o caso da Universidade Federal do Cariri, mas, ainda assim, nós temos pesquisas com muita relevância, como a do professor Samir Nikereff, lá, feito no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade, no nosso campus Crato. Não sei se a Nikereff que se pronuncia o nome dele, se ela já perguntou para ele, como é que se pronuncia. Eu vou ficar também devendo, gente, mas eu acho que é isso, professor Samir, se a gente estiver errado, a gente pede desculpa, e na próxima live a gente conserta de novo. Professor Paulo Renato, que fez uma pesquisa muito bacana, que tem lá no site da UFC, o fca.edu.br, também notícias sobre o painel dele de monitoramento, de estimativa de evolução da Covid-19 no Brasil e no mundo. Professor Juscelino Pereira, também com o professor Rafael Perazzo, do Centro de Ciências e Tecnologia, estão também desenvolvendo um painel de monitoramento. Então, nós temos pesquisas de grandes frentes aqui, se a senhora quiser comentar um pouco sobre elas, uma vez que a senhora tem mais conhecimento, está lidando diretamente com as pessoas, a gente quer muito ouvir. Esses pesquisadores que você citou e o professor também, João Hermínio, que desenvolve pesquisas com fósseis da Bacia Sedimental do Arari, que são três pesquisadores que são bolsistas de produtividade na nossa universidade. e a gente destaca essas pesquisas como uma amostra, uma pequena amostra do potencial que nós temos na nossa universidade, no universo de 189 projetos, projetos com impacto, uma relevância social muito grande, muito importante para a nossa região. E eles, a gente destaca porque são, como são bolsistas de produtividade, já são destaques na área segundo os pares deles. Então, a gente acaba destacando aqui, mas todas as pesquisas da UFCA têm uma relevância muito forte. Com certeza. O seu áudio cortou um pouco quando a senhora estava descrevendo as pesquisas, mas a senhora citou o trabalho do professor João Hermínio também muito gentil, apesar do grande, da grande trajetória que ele tem de pesquisa. Às vezes a gente tem uma visão de pesquisador daquele cara carrancudo que fica no laboratório muito tempo e tal, que não tem vida social, mas que nada, os pesquisadores são super simpáticos, a professora Laura está aí para provar, uma pesquisadora também está na nossa instituição e outras pessoas também, o professor Paulo Renato, todos eles estão desenvolvendo importantes pesquisas na nossa instituição, mas não apenas eles. Inclusive, nós tivemos o professor Thiago Bessa, ele que é do Centro de Ciência e Tecnologia também, atua no curso de Ciência da Computação, ele teve recentemente uma patente, professora, novidade sobre um pedido de patente, gostaria que a senhora conversasse sobre isso com a gente, o que é que significa isso para a UFCA ter a sua primeira patente aprovada pelo INPE, também fiz a pesquisa em Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas essa eu tive a colinha da professora Laura, foi ela que me disse. Então, gostaria um pouco que a senhora contasse essa história para a gente, como é que foi isso, essa grande conquista da UFCA, que é recente. É, na verdade, é o professor Tiago Miele, acho que é só, o nome dele completo é Tiago Miele Brito Ferreira Oliveira. A Claudine Souza, ela é, não, é um rapaz, Claudine Souza, ele até já corrigiu aqui, é Tiago Miele, o Tiago Bessa, ele trabalha com impressão 3D, com outras coisas, eu pensei que fosse ele, professora, mas o professor Tiago Miele também, muito gentil, também, sempre acompanha a DECOM e nos ajuda aí quando a gente pede pauta, matéria, comentário, e às vezes só para tirar dúvida mesmo, ele também é um cara muito bacana, de quem eu gosto bastante, mas siga, por favor. É importante isso que você citou, existe muitos paradigmas em torno da ciência, que acabam afastando um pouco quem é cientista da comunidade e acabam um pouco enfraxando essa defesa que a gente tem que ter em torno da pesquisa, de que o pesquisador é só aquela pessoa de jaleco branco, é um ciúme, às vezes é homem, né? É, homem branco, e é aquele inacessível, então a gente tem que desconstruir esses paradigmas que, na verdade, o pesquisador somos nós, eu sou uma pesquisadora, eu sou mulher, e existem muitas pesquisas importantes que não necessariamente se fazem por trás das bancadas, mas voltando ao tema foco, em relação às patentes, nós temos sete anos apenas, de existência, uma jovem universidade, e é comum a gente ver produção de patentes em universidades grandes, e eu acredito que futuramente vai ser a realidade da UFCA, né? Nós temos potencial para isso, né? Produtos de inovação tecnológica que podem desenvolver uma patente, e isso, essa realidade está começando, e é com muita alegria que a gente fala dessa primeira patente que foi depositada no INPI há duas semanas, ainda vai sair a matéria, né? Vai, com grande destaque. Mas o autor é o professor Tiago Miele Brito, tem outras pessoas envolvidas, eu não vou falar aqui, mas aí na matéria a gente vai listar direitinho, dar o crédito a quem merece. Claro. Eu não posso falar muito sobre a patente porque ela está sob sigilo ainda, isso foi depositada recentemente, mas eu acredito que até a matéria a gente vai conseguir dar mais informações para o público. Muito bacana. Muito importante porque nós temos na nossa Universidade o Núcleo de Inovação Tecnológica, que está dentro da Proreitoria, e é a partir desse núcleo que a gente dá o suporte técnico para os pesquisadores que têm um potencial de produção de patente para que eles possam depositar devidamente. E assim, criar essa cultura que no Brasil a gente tem, mas ainda está caminhando de forma lenta, que é produzir as nossas invenções. Aliás, proteger as nossas invenções por meio da patente, porque dá seguridade à nossa ideia, à nossa invenção. E aí depois todos os créditos vêm para quem realmente merece, para a instituição que está fornecendo o laboratório, o material, e para o inventor que é o pesquisador. É porque você fica imaginando, em toda dificuldade, é caro, você coloca dinheiro no seu bolso, você pode passar 10, 15 anos estudando uma coisa e descobre, e aí outras pessoas instrumentalizam isso e levam crédito e fazem em outros usos. Então, as patentes são uma coisa importantíssima para a gente se apropriar mais. Porque, professora, veja, a gente entende tanta coisa, tanta coisa tão difícil. Por exemplo, no campeonato de futebol a gente tem um comentarista com 5 pessoas comentando um jogo de Flamengo e Botafogo. Eu gosto muito de futebol, adoro, sempre assisti. Eu tinha mais familiaridade quando eu era criança, em 98, acompanhava Cruzeiro, do Paulo Nunes e outros times. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não se apropria desse universo de pesquisa, às vezes parece um universo paralelo. E é super bacana a gente descobrir o que é que a gente está fazendo de novo, quem são os nossos pesquisadores, conhecê-los, porque a gente conhece a Einstein Planck, essas pessoas que a gente teve que conhecer, Pastel, que a gente teve que conhecer no ensino fundamental e no ensino médio, para passar no vestibular, então vestibular, porque eu já fiquei para trás, agora é Sisu, mas ainda existem alguns vestibulares no Brasil, então a gente deve saber que existe o professor Tiago Miel, existe o professor Tiago Bess, existem outros professores pesquisando diferentes assuntos e que isso é muito bacana, isso não é chato, pode ser que a gente consiga inserir mais pessoas aqui nesse universo da pesquisa, depois dessa sua fala tão interessante, fiquei até animada para a pessoa fazer uma pesquisa, vou procurar saber o que é que eu posso pesquisar aí, mas a senhora falava da PRPI, a nossa reitoria de pesquisa pós-graduação e inovação, professora Laura Epla, além de vice-reitora da UFCA, é titular da PRPI e nós temos esse núcleo de inovação tecnológica que foi fundado em 2018, ele é recente lá na PRPI, é um dos serviços que a prorreitoria presta, mas certamente existem outros serviços, aí à disposição da nossa comunidade acadêmica eu gostaria um pouco se a senhora falasse qual é a missão da PRPI, o que a PRPI faz e quais são esses serviços que seguem aí mesmo durante a quarentena, professora. Bom, a prorreitoria é a prorreitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação basicamente os eixos de serviços de atuação para a comunidade acadêmica são esses que compõem o nome, né? Eu queria falar primeiramente das bolsas, mas antes de falar das bolsas eu esqueci de comentar algo que teve um impacto muito forte em todos os programas de pós-graduação do Brasil e aqui não foi diferente porque foi uma portaria que a CAPES lançou, que a portaria 34 lançou agora em meio a esse essa situação de pandemia, né? Que ela de forma bem resumida ela alterava a distribuição de bolsas anteriormente pactuadas pelo Fórum de Prorreitores do Fórum Nacional de Prorreitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, na nossa universidade nós tivemos um corte de 50% das bolsas de pós-graduação, né? Vinculadas ao PRODEC e aí esse impacto foi bem significativo, bem forte e aí volta aquela fala, né? Que a gente estava no início que como é que cobra vacina se falta investimento, né? Então, a gente precisa avaliar também que é nos momentos de crise que a gente também está sofrendo impacto na pesquisa e na pós-graduação. Mas agora, falando do tema central, que eu achava que era live, né? Sobre a Prorreitoria, você vem com um monte de caixinha de cidadania de pós-graduação. Jamais, jamais, professora. A gente apenas quer conhecer mais a PRPI, por favor. Que é os serviços. Então, no dia que foi anunciada a suspensão das nossas atividades, nós estávamos com o edital de bolsa de iniciação científica, que é o edital 01 de 2020. Esse edital anunciava 110 bolsas da UFCA, porque nós ainda estamos aguardando a cota do CNPq e da Funcap. Mas vamos trabalhar com o mesmo número do ano passado, que era 21 Funcap, 39 CNPq e 110 da UFCA. Então, o cronograma do nosso edital se manteve, assim como a manutenção das bolsas foi uma das primeiras coisas que a gestão superior deliberou sobre para os alunos, acho que acalmou os ânimos de todo mundo que estava angustiado pensando que ia perder bolsa. E aí, na professoria, a gente manteve o cronograma do edital, estendemos um pouquinho o prazo de uma semana, ele ficou aberto até o dia 6 de março, 3 de abril. O edital está no processo de seleção dos projetos. Então, a gente tem essa função que é o apoio à pesquisa na UFCA por meio dos atuais de iniciação científica. Outra frente da Proreitoria é o apoio à pós-graduação. Então, hoje nós temos quatro programas pós-graduação de trito-senso, um programa lato e outro para lançar o edital em breve, um lato-senso. Temos um programa que falta, um programa pós-graduação de trito-senso a ser cancelado pelo MEC ainda, então, portanto, o edital ainda não aconteceu, vai acontecer em breve. Esse suporte à pós-graduação nesse período está bem forte porque nós estamos no período de avaliação pela CAPES. Então, o coleta-CAPES é um instrumento onde a CAPES avalia os programas de pós-graduação e aí o coordenador do programa está em diálogo com a Proreitoria para a gente submeter o instrumento de avaliação e a Proreitoria chancela. O prazo foi estendido um pouco da realidade, então, a gente está dando esse suporte. Outro serviço importante que eu acho que ser dito aqui é a questão do reconhecimento de diplomas de pós-graduação. Então, você que tem uma pós-graduação feita no exterior, e quer reconhecer no Brasil na UFCA, você pode entrar por meio da plataforma Carolina Bore, submeter para a UFCA e o seu diploma pode ser reconhecido. Para isso, eu peço que quem tiver interesse acesse a nossa resolução, que é a resolução 45 do CONSUP do ano passado, 2019, e aí vai ver se entra nos critérios para apreciação. outro serviço que a gente manteve foi a questão da revisão ortográfica, que é feita pela coordenadoria de editoração, também solicitação de ISDN, publicação de trabalhos científicos no nosso e-books, nós temos um e-book por meio de uma plataforma digital, é um catálogo que fica na plataforma e-books.fca, temos 25 títulos publicados lá, quem quiser ter acesso aos dados podem entrar, dois serviços nessa coordenadoria que foram suspensos é a questão da diagramação e revisão e tradução, né, infelizmente a gente só vai retornar quando as atividades voltarem. Muito bem, então está aí a TRTI fazendo... Enfim, estamos tentando trabalhar em manter algumas atividades ainda. É, pois é, então você que tinha aí esse edital, estava de olho no edital, o edital seguiu, conforme a professora Laura acabou de dizer, então a TRTI, assim como as outras pró-reitorias, ela está ativa, todo mundo trabalhando e seguindo com os serviços que são possíveis, de serem seguidos nesse momento de quarentena, nós suspendemos as nossas atividades presenciais já em 16 de março, a gente já está entrando em maio, então em maio a gente vai completar dois meses de quarentena, então a universidade tem se mexido para que tudo, para que os seus serviços eles continuem sendo oferecidos na medida do possível, isso não vai poder acontecer no seu principal serviço, que é fazer, que é desenvolver as aulas presenciais, que a gente suspendeu o calendário acadêmico, mas por um bem maior, que é a saúde de todas e todos, isso é uma coisa necessária, que vai nos impactar, ninguém gostaria que isso acontecesse, a gente lamenta pelos estudantes que estão aí com suas atividades paralisadas, a gente sem saber ainda quando é que a gente vai poder retornar, mas sabemos que o importante é a gente voltar com saúde, estamos aí torcendo pelos pesquisadores para que a gente consiga um tratamento, uma vacina, algo que permita com que a gente possa sair tranquilamente das nossas casas, e a gente tenha segurança para isso. Então, professor, nós estamos a 44 minutos de transmissão, nós estamos nos caminhando para as nossas falas finais, conversamos bastante aqui sobre pesquisa, foi bem legal saber as mobilizações que estão havendo aí no Brasil e no mundo sobre isso, e gostaria que a senhora desse um palavra final aqui, que era quem está nos seguindo, tem uns 35 pessoas nos acompanhando ao vivo neste momento, para que a senhora tenha aí bastante tempo até a gente encerrar a transmissão de hoje, por favor. Muito obrigada, só agradecer mesmo o apoio da DECOM e todo o suporte técnico aqui para a gente realizar essa live, foi um momento muito prazeroso para mim, pelo menos, espero que todo mundo tenha gostado, deixar a ProReitoria à disposição, a partir desses serviços que eu citei, vocês podem entrar em contato por meio do atendimento.prvi.ufca.edu.br e de qualquer outra informação, o suporte que a gente puder dar nesse momento de pandemia para a gente vai ser muito importante, né? E reiterar também, enquanto membro do comitê e também da gestão da UFCA, o nosso compromisso, com o ensino, pesquisa, extensão, excepcionalmente nesse momento que a gente está vivendo, acho que a Ana Paula comentou um pouquinho na fala dela que nós teremos futuramente que nos reinventar, né? Dizer para todos que nós estamos estudando formas de planos de quando a gente vai voltar, né? O que é que a gente vai fornecer em termos de ensino para todo mundo que está aí aguardando. Então, nós estamos trabalhando muito, é o que eu digo para vocês, muita dedicação, né? E em defesa desse equipamento, porque eu acredito, a gente falou muito sobre pesquisa e eu, eu defendo muito a pesquisa porque eu acho que eu sou fruto de pesquisa, né? Então, a minha vida toda eu pesquisei, fiz pesquisa e isso mudou muito a minha vida, me abriu os olhos, me tornou uma pessoa mais crítica e eu acho que é o impacto que traz na vida de todo mundo. Então, convido a todos que estão me assistindo para defender um pouco a universidade pública pelo menos uma vez por dia, eu sempre falo isso nas minhas falas públicas, porque eu acho que a única coisa que pode abreviar é o tema da nossa live, esses momentos de pandemia que são comuns na história da humanidade e que também tem comum por trás sempre um grupo de pesquisa com a solução, né? Pois é, professora, a gente falou sobre abreviar, mas é no sentido de que um dia ela cabe, né? Ela só vai acabar um dia se nós investirmos em pesquisa, né? E se a gente encontrar um ambiente seguro para voltar e atumar essas paisagens lindas aí que o mundo tem a oferecer que agora estão melhores, né? Uma vez que diminuiu a poluição, né? E tem outros benefícios aí para o planeta. O professor Robson Almeida aqui está mandando um oi para a senhora, parabenizando. Também o professor Ricardo Neves, reitor da UFCA. Robson Almeida é pró-reitor de cultura da UFCA. Estará conosco no próximo dia 5 de maio na nossa próxima live. Vamos falar sobre cultura em quarentena. Você tem cultura em quarentena? Claro que tem, rapaz. Você vai saber mais. Rapaz e moça que está aí nos assistindo nessa transmissão ao vivo. Teremos muitas novidades para contar para você. Então esteja às 11 da manhã na próxima terça-feira junto conosco para que a gente saiba como é que essas atividades de cultura estão se desenvolvendo. A professora Laura você não falava sobre ter sido prazeroso para a senhora. Para mim foi uma delícia. Eu adoro conversar com pesquisadores, enfim, com pessoas que desbravam aí esse mundo. E sei demais com o convívio com a senhora e com os pesquisadores que a gente tem. O professor Tiago Miele, também o professor Tiago percebe que eu acabei me atrapalhando com a história da patente. Mas ambos são maravilhosos. Pessoas jovens, não é aquele velho, branco, ranzinza, dentro de um laboratório. São pessoas muito bacanas. Então vamos incentivar os nossos pesquisadores. Eu acho que aqui a nossa intenção é essa. Força, que a gente sabe que é muito difícil para todos desenvolverem as suas pesquisas, mas que é absolutamente fundamental a nossa dedicação a ela. Estafane Barreto que está dando um último comentário aqui para a gente. Parabéns pela iniciativa, pelos trabalhos envolvidos. Parabéns, professora Laura. Rapaz, parabéns atrás de parabéns, professora. Com o suelho solto também. Parabéns a senhora pela sua fala que certamente foi muito inspiradora. Fiquei muito feliz de ter feito essa live aqui com a senhora hoje. Convido para que a gente tenha momentos futuros também de mais conversas sobre pesquisa, que a gente já esteja na UFCA, a gente já possa estar lá presencialmente fazendo essas transmissões, aqui a gente está fazendo de casa, como tem que ser. E vamos aguardar para que os nossos pesquisadores dêem fim a esse momento de quarentena e que a gente, de fato, possa estar aí nas ruas desenvolvendo as nossas atividades que nos dão prazer, inclusive pesquisa, que pode ser uma coisa muito prazerosa. Então, muito obrigada pela professora Laura, pela sua fala, pelo seu tempo, pela sua atenção. Obrigada a todo mundo que assistiu essa live, estamos há 49 minutos sendo transmitida, agora 11h50 da manhã. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Terça que vem, 11h da manhã, para o Retor de Cultura Robson Almeida, a gente se encontra. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até mais! Até mais!